Mas aí eu quero ir bastante pro passado, né, pra gente contar um pouco, né, um pouco da experiência de vocês, né, e trazendo um pouco desse olhar, né, da, o Alex, né, agora, né, tem formação em biomedicina, mas durante muitos e muitos anos era acupunturista, né, tradicional, né, se formou em acupuntura muito antes, né, de ter uma formação em biomedicina, né, então, é, e o Fernando agora, bacharel, né, em medicina tradicional chinesa, né, então, Alexandre, você puder contar um pouco, assim, como é que foi essa sua aproximação com a medicina chinesa, né, não só da acupuntura, né, e aproveitar e contar um pouco como é que essas coisas acontecem no Brasil, né, acho que é um ponto legal pra gente começar. Tá, a minha experiência com a medicina chinesa, ela se iniciou com o meu sensei, eu treinando judô, ele que tava com um livro, lá, do Jardim do Éden, a Era de Aquários, o livro da cura natural, e lá tinha acupuntura, meditação, hidroterapia, helioterapia, tinha todas essas práticas integrativas complementares lá, e isso eu tinha 12 anos de idade apenas, e aí eu perguntei pra ele de que que se tratava, que eu me interessava naquilo e tal, e ele falou, não, você é muito novo pra saber, e aí eu pedi pro meu irmão mais novo pra roubar o livro dele, pra xerocar, né, pra mim, enquanto a gente treinava o judô, e aí enfiar o livro de novo na bolsa dele, né, e eu tive essa cópia até bem pouco tempo atrás, sabe, e ali eu pratiquei tudo lá, meditação, toda uma história bem legal, e tinha ali acupuntura, então a minha primeira influência, né, na medicina chinesa veio das artes marciais, e depois especificamente com a prática do Kung Fu, né, e as terapias do Qigong marcial, né, utilizado para a arte marcial, né, pra destruição, pra quebras e tudo mais, então, é, a minha experiência começou daí, e depois eu buscando meus estudos, minha tentativa de autoconhecimento e tudo, eu me dei, eu me dei, com uma, com um grupo de pessoas que estudavam práticas integrativas, em específicas práticas orientais, dali o reiki, o tuiná, o panfá, e isso era muito fascinante na época, porque era muito novo, era culturalmente novo pra gente, apesar de que a acupuntura tenha nascido em, em Minas Gerais, em específico, no ano de mil novecentos e cinquenta e oito, através da vinda dos japoneses pra cá, né, os, os, vieram novinhos, e se desenvolveram, o monge Hyotan Tokuda, em cinquenta e oito, montou em ouro preto, um templo budista, que chama Pico dos Raios, e lá ele ensinava com puri-chiatsu e técnicas de meditação e tudo, junto com ele, o mestre Shinzo Guwara, que teve discípulos médicos e e vários outros discípulos de outras áreas de saúde e até pessoas que não eram na área de saúde também, assim como o monge Tokuda, teve também discípulos médicos e profissionais da área de saúde e outros que não eram da área de saúde e que abraçaram a acupuntura desde então, né, e aí eu venho como discípulo de segunda geração, né, eu fui discípulo de um discípulo do monge Tokuda, então eu sou neto da primeira linhagem aqui da acupuntura em Minas Gerais, né, ou seja, sou acupunturista de terceira geração. E, bem da verdade, a acupuntura veio pro Brasil com o Dom João VI, através de uma família que ele trouxe pra cá, na época do Brasil Império, pra cuidar da família imperial em específico, eles também tinham, essa população ficou em ouro preto, onde hoje é o museu do chá, lá tem plantações de chá, né, o museu do, é, o Fernando pode me falar, aí tá Colomir, lá é o Fernando Colomir, né, lá tem plantas da camélia, que são desde o Brasil Império, estão lá vivas até hoje, e aí, lá hoje virou museu, não vem lá época do Brasil Império, eles plantavam chá, só que é o seguinte, a comunidade era muito fechada, e os chineses morreram ali, aquilo não, eles não fizeram discípulos, na verdade, os discípulos vieram a partir da imigração portuguesa, quando o Kasato Maru desceu aqui com a primeira leva de imigrantes do Japão, mas que se concentraram muito em São Paulo, e pouquíssimos vieram pra outros estados, no caso aí, o monge Ryotan Tokuda veio pra Belo Horizonte, pra Minas Gerais, é mais específico, mas se instalou em Ouro Preto, e assim, o Shinzo, o mestre Shinzo Oduara veio pra Belo Horizonte, os dois são vivos até hoje, o Kraenji os condecorou em 2018, aos 50 anos da acupuntura em Minas Gerais, e aí eu fiz esse levantamento histórico, né, já era presidente do Kraenji na época, então a nossa raiz japonesa vem de dois nomes, Ryotan Tokuda, né, e todo mundo que aprendeu acupuntura vem desses dois, e Shinzo Oduara. Depois, só em 1996, é que teve o primeiro chinês com discípulos aqui, né, o que faleceu há pouco tempo agora, né, o mestre Yantibor, mestre Yantibor, tá, ele faleceu há pouco tempo, eu fui no funeral dele, foi muito emocionante com a família, a família com um carinho muito grande, a gente condecorou os três como pais da acupuntura, né, da difusão e ensino da acupuntura aqui no estado de Minas Gerais. Em outros estados isso foi antes, por exemplo, São Paulo foi antes, mas aí a gente não fez o levantamento histórico no Brasil, a gente fez Minas, né, e aí eu até sugeri o pessoal, olha, vamos levantar do Brasil todo, cada um com a sua história, mas começou a ter essa introdução desde quando os japoneses desembarcaram no Brasil e se espalharam por várias partes do Brasil, então, a acupuntura em 1908, né, teve, então, a acupuntura tem aí cento e poucos anos de inserção no território brasileiro. Acho que fundamental, né, e reforçar uma questão, né, que muitas das práticas, né, como você falou, meditação, técnicas de massagem, né, e a própria acupuntura, elas vieram com esses grupos orientais, né, e eu acho que esses dois ramos, né, tanto os templos, né, budistas, né, xintoístas e outros templos, né, orientais, né, quanto a questão das artes marciais, né, Então, até o Nelson tá aqui no chat, né, ele tava comentando em uma das lives, né, que algumas pessoas que ele entrevistou, né, aqui no campo da acupuntura, todos tiveram, né, dessas pessoas, né, também o início nas artes marciais. Eu comecei também, né, o campo da medicina chinesa pelo Kung Fu, depois pelo Tai Chi Chuan, e aí depois eu fui pras técnicas de cuidado, né, então massagem, né, também, né, as práticas corporais da medicina chinesa, como um todo e só depois, né, eu fiz formação também, né, em acupuntura, né, então, isso a gente vê que se repete porque foram, né, foi da onde vieram, né, essas pessoas com esse conhecimento, né, então, e isso na China, né, durante muito tempo, né, existiam essas linhagens, né, existem até hoje, mas, assim, lá, a formação em medicina chinesa era preponderante, né, nesses lugares, né, nesses templos tudo, né, então, depois que vem, né, a Academia Imperial de Medicina Chinesa, né, isso bastante tempo atrás, né, mas isso vai se instituindo até, né, se ter hoje um ensino muito acadêmico, né, Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitas escolas de formação, mas isso tá muito pouco, né, concentrado ainda nas universidades, né, públicas, por exemplo, né, então é um passo que a gente tem que dar, né, pensando na acupuntura, aonde a gente quer chegar daqui, né, 15 anos, 20 anos, né, então, apesar de ter já vários cursos de universitários, né, sendo aberto agora, né, Mas, e você, Fernando, né, conta um pouquinho, assim, como é que você chegou na medicina chinesa, né, e como é que foi esse interesse, né, de ir pra China, né, conta aqui, e aí, o que que você, né, foram as suas primeiras impressões, né, ao chegar lá? Tá, eu comecei a ter contato com a medicina chinesa quando eu tinha 10 anos de idade, Minha mãe, ela teve um esporão de calcânio, e ela passou por diversos profissionais da área de saúde, sem resultados, e num desespero, naquela situação já de desespero, como acontece com a gente hoje, né, alguém falou pra ela, olha, tem um acupunturista em Belo Horizonte, que ele tem tratado algumas pessoas, tentado o resultado, né, então minha mãe foi parar nesse acupunturista, sem ter menor noção do que que era acupuntura, e eu lembro que as sessões eram semanais, e eu saía de Ouro, era uma festa pra mim, porque eu era uma criança, e eu saía de Ouro Preto e ia pra Belo Horizonte com minha mãe, e eu, algumas vezes, eu cheguei a ver as sessões, né, de acupuntura. Logo depois disso, minha irmã, que é nutricionista, de formação, ela estudou com esse profissional em Belo Horizonte, que, inclusive, também foi o professor da Lex, que, inclusive, foi o meu professor, e ele ensinou acupuntura pra ela. Então, em 96, em 94, quando ela formou, ela ficou dois anos nos ambulatórios, como é que chama a Lex, aquela cidade lá, onde tinha o estágio? Nova Era. Nova Era, ela foi monitora, acho que monitora de Nova Era. Ela fez residência em Nova Era, era na residência, ela era monitora da residência de Nova Era. Isso. E aí, depois disso, ela foi em 96 pra China, e quando ela voltou, ela era muito nova, ela tinha, acho que, 23, 24 anos, ela se deu muito bem com o trabalho dela, com os resultados, ela ajudou muita gente que era o Preto, né, e naquela época eu tinha noção que tinha um monge que fazia acupuntura, porque era só ela e o monge que fazia, mas eu não tinha a menor noção que era o Tokuda. Logo depois, na questão, eu fui pra área, eu via muitos livros da minha irmã, né, e eu roubava os livros dela e começava a ler e não entendia nada. Eu lembro que eu escondia debaixo de uma máquina da minha mãe pra ler os livros dela, né, pra perceber o que ela tinha feito do outro lado do mundo, né, era uma coisa assim, como o Alex disse, era completamente diferente de uma realidade nossa aqui, né. E eu não conseguia entender nada, não conseguia, não dava pra entender o que ela falava no livro, porque é muito técnico, né. Logo depois, no meu período de vestibular, eu fui treinado pra fazer medicina ocidental, surgiu um curso de medicina chinesa com medicina ocidental, acho que era assim, tava tendo, foi uma matéria de jornal, a guerra das agulhas, a ponta do iceberg, guerra das agulhas, alguma coisa assim. Guerra das agulhas, isso, né. E minha mãe viu isso, e ela era muito amiga desse profissional de Belo Horizonte, ela ligou pra ele, falou assim, fala pra ele vir aqui que eu vou fazer a inscrição dele. Eu falei, pô, tá, vamos lá ver o que que é. E eu entrei, eu fui fazer o curso, porque os vestibulares em Minas pra Medicina só corriam no final do ano. E o curso era no meio do ano. Então eu fui fazer o curso até dar o tempo pra eu fazer o vestibular no final do ano. E o que aconteceu é que eu entrei e nunca mais saí. Dentro do curso eu conheci o Alex, né. O Alex foi a primeira pessoa que me apresentou como já profissional na área de medicina chinesa, né. Eu era estudante no curso de medicina chinesa junto com o Alex, era meu colega de sala. E o Alex já era monitor no ambulatório, no ambulatório central da instituição lá em Belo Horizonte. Ele me convidou pra ver uma sessão de acupuntura. E ali eu comecei a ter mais contatos, né. E nós formamos, nossa turma formou em 2006. E aí eu fui parar na China em 2006 pra fazer o que a gente chama de... Seria uma residência de um ano que passou pra seis meses e acabou sendo uma observação... Como é que você chamou, Daniel? Falou pra mim aquela hora? Uma vivência, né. Isso, uma vivência. Que nada mais é que ver como é que a medicina chinesa funciona em loco, né. No hospital e na China, né. Porque a cultura chinesa tá enrustida dentro da medicina chinesa. Então esse foi o meu primeiro passo, né, dentro da medicina chinesa. E suas primeiras impressões, assim, quando você chegou na China, assim, que é uma realidade muito diferente, né. Então, é cultural, a comida é diferente, né. E, né, tem muita gente que fala, assim, né, que pra eles muita coisa é natural porque, né, são conceitos do dia a dia, né. Então, por exemplo, não beber água gelada, né. Então a gente vai estudar na medicina chinesa o porquê, né. Vai lá estagnar o estômago e tudo. Então eles não tomam de forma alguma, né. A gente já toma tudo com gelo e bem gelado, né. Então tem muita coisa que já está na cultura, no dia a dia, né. Pode comer isso, não pode comer aquilo. Mistura isso, mistura com aquilo, né. Então são princípios, né, que a medicina chinesa vai explicar. Mas não necessariamente, né, eles têm um conhecimento, assim, a população tem um conhecimento profundo do porquê, né. Mas já tá inserida ali no dia a dia, né. É, eu fui muito corajoso em ir pra China, né, porque diferente da maioria das pessoas que foram pra lá, eu fui sozinho. Não fui com grupo, eu fui sozinho, cara. E eu tinha um papelzinho escrito que estava dentro do meu bolso, naquele cantinho ali, sabe, que é um pouquinho mais fundo ali. Tava aquele papelzinho. Eu não tinha a menor noção que estava escrito no papel. E era o endereço, o lugar que eu tinha que estar. E foi o, acho que foi o primeiro, vamos dizer assim, o desgarrar que eu tive de família, de... Porque eu era músico, quem conhece menina sabe como é que a gente é mais fechada, assim, dentro de família, dentro de situação. Foi o primeiro desgarrar que eu tive. Então, assim, daqui pra Londres, no Heathrow, eu não tinha de problema, porque era de inglês. E acabou que eu ajudei um rapaz que não fala, estava indo jogar futebol em algum país árabe, não sabia falar nem inglês direito. E aí, ajudando o rapaz, foi tranquilo pra mim. Quando eu fui pra China, aí a coisa modificou, cara. Porque naquele tempo, a entrada pra China era separada dos outros. E Heathrow é enorme. E eu nunca tinha ido pra uma viagem internacional. Então, foi a primeira viagem internacional pra ir pro outro lado do mundo. E quando eu entrei no avião, cara, só tinha chinês. Então, assim, o cheiro era diferente, o barulho era diferente, não conseguia entender nada. Então, assim, foi um impacto muito grande. Mas naquele tempo, eu tinha me preparado muito bem pra ir pra China, sabe? Tanto psicologicamente, quanto fisicamente. E quando eu cheguei lá, eu levei um susto muito grande. Porque minha irmã tinha ido há 10 anos anterior. E ela tinha falado, é tudo cinza, é tudo plano, é tudo cheio de bicicleta, é tudo tranquilo. Eu cheguei lá, cara, cheio de arranha-céu, uma barulhada, cheio de carro. E assim, 10 anos depois, eu entrei em desespero, né? Porque o meu primeiro impacto foi assim, cara, eu tô no lugar errado. E, por uma sorte, o Paraninfo do nosso curso era o dono da Chinervas de São Paulo. E ele tinha ido com a filha dele, que se chama Paula. E naquela época tinha o Orkut, né? E eu conheci um rapaz pelo Orkut que tinha um grupo chamado Brasileiros na China. E eu percebi que tinha um rapaz que tinha umas respostas mais bacanas. Eu aproximei dele nas mensagens e pedi pra ele ajuda. Eu falei, ó, se eu chegar na China, isso me ajuda a chegar ao lugar que eu tenho que chegar e tal. Ele falou, olha, eu tô em período de prova e tal. Eu falei, não, mas eu pago o seu táxi, eu pago tudo e tal. Enfim, o rapaz era filho do dono da Chinervas. Ele tava dentro da UCM, estudando aquacultura. E o mundo é muito pequeno. Ele acabou me ajudando. E quando o grupo chegou, uma semana depois, eu já tava sabendo andar um pouco de metrô. Eu já tava com celular, já tava sabendo um lugar onde comer. Então, assim, já tava um pouco mais desgarrado. Mas, assim, foi uma sorte. Foi uma sorte. Porque ir sozinho pra China naquele tempo, onde não tinha nada inglês, mal tinha PIN, né? Que é a transliteração fonética do ideograma. Ninguém falava inglês. Ninguém... Tinha gente que nunca tinha visto um estrangeiro na vida naquela época. Então, foi assim, foi um risco que eu corri que se fosse hoje eu não faria. Corajoso, corajoso mesmo. Corajoso. Mas é porque eu não sabia, né, Daniel? Não me contaram, então eu fiz, né? Não me avisaram, então eu fiz, né? Interessante.